E o meu irmãozinho também, o Albarra. Ah, o Albarra eu não conheço ele ainda. Você não conhece ele não? Eu também preciso. Então, ele é meu irmão, o filhinho, o papai. Entendi. Manda um beijo pro irmão Albarra. Ele é o mais grande que eu, mas eu acho que eu sou muito maior ele. Ouviu, Vavá? Manda um beijo pra ele. Eu mandar um beijo pra ele? Tá bom, eu mando um beijinho sim, viu? Fechou, meu amor. Agora eu vou dar uma trabalhada e se diverte aí com a vovó. Tá bom. Tchau, Vavá. Agora eu trabalho. Depois eu vou comprar um loló pra você. Obrigada. Tá fazendo o que, sushi mesmo? É chocolate só. Ah, eu tá... Ó, a peixe dá dinheiro nessa cidade também, viu? Dá muito dinheiro, muito dinheiro.